E fala galera, beleza? Galiman aqui, trazendo pra vocês mais um videozão insano aí de Forza Horizon 5 galera E hoje estamos de volta com a nossa série aí, aonde nós vamos, né, dirigir sem quebrar nenhuma lei no Forza Horizon 5 Isso mesmo galerinha, dirigindo sem quebrar nenhuma lei no Forza Horizon 5 E hoje galera, nós estamos de Range Rover Velar, galerinha, isso mesmo, Range Rover, Range Rover Velar, certo? Dirigindo aí sem quebrar nenhuma lei Então galerinha, você que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo aí pra fortalecer Sua inscrição é muito, mas muito importante aqui pro canal, tá ligado? Pra que a gente aí continue sempre trazendo videozões assombrados pra vocês, beleza? Então vamos entrar na cidade aqui, né, daquele jeitão, mas com tranquilidade Porque não podemos quebrar nenhuma lei, né, galera? Não podemos quebrar nenhuma lei, infelizmente Logo nós aí, que é os magos das fugas, né? Não podemos quebrar nenhuma lei, galerinha Ó o carrinho aqui na frente, aqui, ó Não posso ultrapassar ele aqui Tenho que andar de boa Andar de boinha, né, galera? Esperar o mano aí, né? Aí, ó E aí, parceiro? Não sabe pra onde vai? Eu vou virar pra cá, mano Vou virar pra cá porque eu não quero ficar aí na cidade desse mano aí, não, galera Agora eu vou entrar por meio das colinas aqui, rapaziada Tá um peão aqui, né? Infelizmente não posso quebrar nenhuma lei Então vamos andar de boa Vamos virar pra cá, ó Tranquilo Se eu não me engano, aqui na frente Nós temos uma ponte aqui, galera Tô me mantendo na faixa aqui, né? Porque como acabei de lembrar, não podemos quebrar nenhuma lei Certo? Não podemos bater Vamos olhar se não tá vindo o carro de lá, não tá vindo, não Vamos pegar essa ponte aqui, galerinha E vamos seguir, né? Já que nós estamos limitados Vou quebrar pra direita aqui Porque pra direita, se eu não me engano A gente sai numa cidadezinha Muito bonita que tem Então nós vamos fazer essa viagem aí, galerinha Sem quebrar leis, tá? Vamos acelerar Mas dado o limite da pista Se aparecer 50, 100, etc e tal Nós só vamos ultrapassar em lugar que a faixa não é pontilhada É no lugar que a faixa é pontilhada Certo? Tudo dentro da lei aqui nesse vídeo, tá? Vamos curtir um pouquinho o som do carro agora Vamos lá O carro não é tão veloz assim também, galera Ele é um pouquinho lento É pra cá que a gente tem que entrar agora Pra gente ir pra onde a gente quer Vou levar vocês num lugar bem legal, galera Vocês vão gostar do lugar Que eu tô levando vocês Lugarzinho bem bacana Vocês vão curtir o visual de lá Na verdade eu acho que a gente acabou até errando o caminho Mas eu vou levar vocês pra conhecer um lugar bem legal ali Fazer o retorno aqui Que a gente acabou errando o caminho Será que eu posso fazer um gato aqui? Eu não posso quebrar nenhuma lei, hein, galera E agora, hein? Putz, mano Vou ter que ir até ali na frente Pra fazer o retorno Porque eu não posso quebrar nenhuma lei, galera É mole? Ai, que saco, velho Acabei fazendo o caminho errado Agora eu vou ter que ir até ali na frente Fazer o retorninho Será que vai ter algum retorninho por aqui, hein? Acho que o retorno mais próximo que tem É aqui, ó Então retorninho aqui, ó O retorno mais próximo é aqui Plaquinha de pare A gente para, né? Olha, vê se não tá vindo ninguém Não tá Então vamos É aqui mesmo Vambora Fizemos um retorninho, né? Estamos seguindo tranquilo Então vamos lá Dirigindo sem quebrar nenhuma lei Hand Rover Velar Comentem aí se vocês querem essa série em primeira Ou em segunda pessoa, tá? Comentem aqui embaixo, tá, galerinha? Deixem aí nos comentários Se vocês preferem em primeira Ou em terceira pessoa, tá? Agora aqui que eu tenho que fazer o balão, ó Pra eu voltar Eu preciso voltar, galera Eu errei o caminho Eu tenho que voltar aqui Porque a praia que eu quero levar vocês É outra, entendeu? É aqui, ó O caminho ele é através das montanhas Eu tinha me esquecido desse detalhe Vou acelerar pra gente chegar lá Lembrando que não quebrar nenhuma lei Inclui não bater, tá? E não fazer ultrapassagens e locais indevidos Tá bom? Então vamos lá Lembrando, se você não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva pra fortalecer Conto com a inscrição de vocês aí, tá bom? É, cara O Fusca parou Não entendi Não entendi aquele Fusca ali, pessoal Ele parou do nada Vocês viram? Do nada ele acabou parando Bom, eu acho que a praia fica por aqui, tá, galerinha? A gente já tá chegando lá Eu sei de cabeça alguns caminhos Será que a gente pode colocá-la aqui? A Land Rover aqui? Eu acho que se eu colocá-la aqui no meio desse mato A gente vai acabar não saindo no lugar que eu quero É, exatamente como eu suspeitava Então eu não vou colocá-la por aqui nesse mato Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta por trás do aeroporto Porque o lugar que eu quero ir É por trás do aeroporto que eu tenho que dar a volta Por dentro do aeroporto não dá certo Tem que ser por trás Entendeu? Ó, aqui é faixa contínua Aqui eu já posso ultrapassar, ó Ali eu não podia Hum, vou ter que passar por toda aquela parte ali Daquelas fontes Será que é tudo isso mesmo? Eu acho que é isso, viu? Poderia ter cortado o caminho aqui por baixo Mas Acabaria Atrapalhando Vou por aqui, ó Por aqui, galerinha Eu tenho certeza que eu tô indo no caminho certo Já já eu chego lá Nossa, olha o cara aí Cometendo acidentes Acidentes Misericórdia, gente Aqui é um local que eu já não posso ultrapassar os veículos Tá vendo, ó Aqui é um local onde não podemos Fazer ultrapassagens Será que eu tô indo aonde eu tô pensando, galera? Porque se for acontecer o que eu tô pensando que vai acontecer Que eu não podia ultrapassar Eu tenho que esperar aqui agora Aqui é um lugar que é proibido a ultrapassagem Então vamos só curtir o visual aí, né? Já que é proibido ultrapassar Temos que esperar um pouquinho mais pra frente aí, ó Segundinho aqui, né, galera? Doidinho pra ultrapassar o cara Mas ela não pode Olha só que fita Agora vai dar Agora vai dar Agora eu posso Na verdade ainda não podia, né? Mas Eu não ia aguentar ficar esse tempo todo Traz daquele cara ali Galera E se E se E se, galera A gente entrar aqui, ó Não sei, tá? Mas pode ser que funcione Eu tô sentindo Que se a gente entrar aqui Tem um atalho Eu tô sentindo, galera E tem um atalho Que vai sair lá Perto de onde a gente quer ir Então vamos por aqui Nosso carro pode enfrentar barro mesmo Entendeu? Acabei errando o caminho, eu acho Viu, galera? Não sei não Tchau, tchau Tchau Tchau.